Música Bom, boa noite a todos. Eu sou a Beatriz Estudos, coordenadora do Projeto Pela ONU. E é o segundo ano que a gente tem a honra de trazer esse projeto da Capa Terezópolis, uma cidade que nos acolhe muito bem, todo o apoio da Prefeitura, das Secretarias de Cultura e Educação. E por que a temática do projeto? A consciência é um cultural Brasil, que você ainda não conhece. A gente valoriza muito a cultura da educação. E a gente entende que esse trabalho que a gente faz, através das oficinas, do bate-papo, da contação de histórias, resgata a cultura do nosso país, que é tão rica, e em determinados momentos ela se perde. E aí a gente conversa com os professores e meus alunos, e a gente percebe que realmente não existia mais essa manifestação dentro das escolas, você olha o nível de idade, depois você não consegue encontrar um boom ou boa história. E isso se perde realmente. E é por isso que a gente entende que é muito importante trazer isso para as cidades onde o cultural participasse. Por isso cante, rie, dança e chore. Aproveite imensamente cada segundo da sua, antes que as cortinas se fechem. E o seu espetáculo, terminecemos aplausos na matéria. Chámenes, chámenes. A hora que assim vai vir uma luz te iluminar e você vai escrever, não é assim, cara? Você tem que estudar, você pode fazer um música bacana, você pode ser um monstro artista, etc. Muito obrigado, Alida, hoje. Até a próxima jornada. O tempo recado que você gostaria de deixar no público em relação ao projeto? Participar, acho que é importante a participação de todos, o apoio de todos é muito importante, né? Porque nesse momento é que esse lugar já precisa desse tipo de formação mesmo. E com certeza existem empresas que estão ali bancando e as empresas de volta estão participando, estão... Contra uma olhada, caramba o meu patuário, acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro com o ar É outro dia Caramba o meu patuário Bom, rapaziada, tudo bem? Eu sou o Patrinho Dadalto, sou o ator, estou aqui em Teresópolis, apresentando o evento da Ampla E agora acabamos de ter um grande show com o Dudu Nobre Gostaria de deixar um abração para vocês e do Terê Total Um abraço, tchau, tchau Minha mãe, eu pego lá, tchau Minha mãe, eu pego lá de Luiz, porra, é que está aqui Minha mãe, eu pego lá de Luiz, porra, é que está aqui